E girou pra cima na marcação, voltou, vem chegando a LDU, olha a bola batida! Gol! É da LDU, aos 3 minutos do primeiro tempo, Azugaray, camisa número 9, apareceu livre lá na área, num lance que foi originado de um lateral, o bate-rebate ali na área, a bola sobrou pro Azugaray, livre, tocado de canhota pro fundo do gol do Gatito Fernandes, logo aos 3, 3, 3 minutos do primeiro tempo, a LDU sai na frente no estádio Casablanca, Azugaray marcando pra LDU agora, 1 pra Liga, 1 pra LDU, 0 para o Botafogo, cedo, cedo, muito cedo, o Botafogo acaba tomando um gol! Olha o gol, isso aqui é futebol! Olha o gol, isso aqui é futebol!